Cientistas levam tempo tentando fabricar pequenos robôs capazes de entrar em locais inacessíveis ou perigosos para os humanos, mas ainda não tinham conseguido proporcionar a energia necessária para o deslocamento. Agora foi criado um robô do tamanho de um mesouro, que é movido a metanol. Este é o Robito, um robô de apenas 15 milímetros e 88 gramas. Ele é capaz de rastejar, escalar e carregar mais do que o dobro de seu peso por até duas horas. Os cientistas trabalham há tempos na criação de microrrobôs capazes de entrar em locais inacessíveis ou perigosos para os humanos. O maior desafio era proporcionar energia, já que a maioria dos robôs precisam de motores pesados e eletricidade, levando à adição de baterias. Mas agora uma equipe da Universidade do Sul da Califórnia conseguiu desenvolver um sistema muscular artificial baseado em combustível líquido, neste caso o metanol, que armazena dez vezes mais energia do que a bateria do mesmo tamanho. Os músculos são formados por fios feitos de níquel e titânio, cujo comprimento se contrai quando aquecido, ao contrário da maioria dos metais, que se expande em altas temperaturas. Depois foram cobertos com pó de platina, que atua como catalisador para a combustão do vapor de metanol. O cabo então esfria e se expande, o que reabre as válvulas. O processo é repetido até que o reservatório de metanol se esgote. O movimento de contração e expansão dos cabos está conectado às patas dianteiras do Robito, através de um mecanismo de transmissão. Isso permite que ele se desloque até em superfícies planas e inclinadas de materiais lisos como vidro. O robô pode ser usado para inspecionar infraestruturas, missões de resgate ou polinizações artificiais. Os especialistas em robótica comemoraram a conquista, mas também destacam que a ausência de eletrônica no robô e o fato de que ele só pode se mover para a frente, reduzem sua capacidade de realizar tarefas sofisticadas.